Iria comer uma abobrinha, tinha uma larva na minha abobrinha Fala, Ray! Você é louca! Abobrinha! Puta que pariu, é? Sim, eu estou aqui para mais um vídeo das minhas dublagens bosta de Noveland Yeeey! Ficaram com saudades? Não, obviamente não Então, fiquem com o vídeo, espero que gostem Eu fiz mais algumas dublagens além daquelas Maior parte dos vídeos estão disponíveis no TikTok O link vai estar aqui na descrição do vídeo Espero que gostem Sim, meu, aí ele falou, aí não sei o que Aí eu, tá, aí ele, aí não, aí eu, beleza Aí eu peguei e saí Aí quando ele estava lá, eu peguei, olhei e falei Ah, não sei o que, não sei o que Ai! Por que eu estou apanhando? Meu irmão, eu não sei por que eu estou te batendo Mas você sabe por que você está apanhando, morô? Vou contar um caso que aconteceu comigo e com o Dom Há um ou dois dias que eu não lembro Nós já estávamos brigando E numa briga eu fico completamente fora de mim E ele sabe disso Só que ele me provou Como homem ele me provou E eu não vejo, gente, se é homem ou mulher Eu falei assim Pare, né, pare Porque eu vou te dar um tapa Aí ele falou assim Experimenta, me dá um tapa Vai, experimenta Ele falou duas vezes E eu dei Eu dei Aí depois Nós paramos pra conversar Depois de muito, muito tempo Eu falei pra ele chorando Dom Se eu tivesse uma faca, eu tinha te esfaqueado Não fala isso Experimenta fazer isso em mim Que eu faço, gente Eu não tenho noção na hora que eu estou em crise O que está fazendo? Me penteando para o meu encontro Que legal, o que eu vou usar? Como assim? Para o encontro? Cara, você não vai para o meu encontro Você ia ficar de vela Sim, para iluminar Sai dessa, cara Mas eu não tenho nada para fazer Não, é Pode cuidar do fio Não, agora eu já tenho o que fazer Mas você disse que não tinha nada para fazer Uou, uou, uou Parou, 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 parou Perguntas? Vem cá, você ficou maluco? Eu não quero desafiar, mama Eu não quero me servir de isca para os demônios Eu não quero morrer Acho que vale a pena tentar É, beleza Tô dentro Esses dias eu sonhei que eu estava beijando Uma garota Boa saída E ela era muito bonita Tinha cabelo branco, olhos azuis E definitivamente não era eu E era meu melhor amigo Hoje em dia você não engana mais Cara, as crianças Cara, as crianças evoluiu de um jeito que não tem mais como você me Enganar ela para ela poder parar de encher seu saco A criança abusa para botar um desenho Sai, Ray Bota o perna longo Perno longo Perno longo Ray, perna longo Perno longo Perno longo Aí se ligava a televisão Botava qualquer pato Que tivesse passado Aí minha filha O perna longo O perna longo A criança ficava Hoje em dia Ave Maria Eu quero a Dora Aventureira Eu quero a Dora Aventureira Bota a Dora Aventureira Dora Aventureira Tu bota um desenho parecido A Sônia Aventureira Isso aí não é Dora Não é Dora A Criança vira o cão Dora Aventureira Dora Aventureira Ah, socorro Tô sendo atacado pelo Ray Coloca na Dora agora Coloca na Dora agora Eu te denuncio Ah, socorro Um nome de um homem com a letra N Nath Quem é Nath, Ray? O primeiro nome que vem na minha cabeça E o meu nome? A caceta do meu nome começa com que letra? Ah Ah, digo eu, sou filho de uma mama Você daria a risada de uma senhora idosa com esquizofrênia E grávidas psicológica? Olha só Olha Você quer a resposta honesta? Você sabe que acabou de descrever a minha avó, né? Que? Você não falou de propósito? A minha avó tava esquizofrênica achando que tava grávida de Jesus A barriga cresceu De Jesus É sério? Ela doou todos os móveis da casa, parou de usar dentadura e falou Para de usar dentadura Peraí, peraí Para aí, Emma, para Tá ficando muito pesado O quê? Eu estou grávido Você não está grávido Espera, quem está grávido? Eu Eba, meus parabéns Ele não está grávido, ele só lê um panfleto Me dá isso aqui Ei, Ray, eu carrego uma criança Você não tá com uma criança É você, tia Você não vai ser, tia Então quem vai ensinar essa criança a andar de bicicleta? Mano, eu passei um monte de tempo Fazendo aquele servidor ficar bonitinho E vocês nem estão conversando no chat, cara Além disso, não dá pra você olhar pra uma pessoa e dizer se ela é gay ou não Eu posso, eu tenho um gaydar Você não tem um gaydar? Tenho sim Conhece a Nath da lavanderia com gravata borboleta e monóculos? Sei Gay Ai, fala sério Sabe o rei do supermercado que usa tamanco com meias? Gay? Super gay Puxa Não que haja alguém errado em ser gay É incrível Aham E me lembre de falar do Norman O Norman não é gay Não é o que o meu gaydar diz Por que você tacou a pedra no raio? Por causa de agressão, de corpo em cima de trabalho pra fazer e se transformar em cobra Me desruga toda a minha pele, sendo que eu não mereço isso O que é isso, Emma? Do que você tá falando? Mat... Ah Ei, qual é o problema? Matemática Ah, tudo bem, eu te ajudo, deixa eu ver Hum, ok, aqui tem um fácil Quanto é 3 vezes 6? 6 vezes 3? Eu não sei 6 vezes 3? Eu não... 6 vezes 3? Eu não sei! 6 vezes 3? Eu não sei, quanto que é então? Eu te digo quanto... Chame seu irmão Uai, por quê? Ray! Qual o problema? Matemática Hum, deixa eu ver Quanto é 6 vezes 3? Eu não sei 6 vezes 3? Ah, caralho, a gente disse que eu não sei Quanto é 6 mais 6? Ah, 12? Então adiciona mais 6? Eu não sei! Quanto é então? Eu te digo quanto... Chame seu namorado Quem? Normando! Um, que foi? Matemática! Deixa eu ver isso Eu te ensinei isso Quanto é 6 vezes 3? Eu não sei, Paula! Olha aqui, se fulano tem 6 vezes 3 recipiente decimal de sabonete Quantos sabonetes ele tem então? Quantos ele teria? Quantos ele... Ih, borracha deu branco Agora se tem uma coisa que minha mãe ama fazer, é drama Foda-se Que é isso, mãe? Que foi, mãe? Tá tudo bem? Nada Fala, mãe, que foi? Não é nada, não Tá bom É que eu tô tão sozinha Ah, eu quero um abraço? Não, pode voltar a fazer suas coisas, eu não quero Tá bom Liga mais pra isso do que pra mim Tá, então aceita o abraço Hum, deixa eu pensar Não quer ou não quer? Não quero, eu disse que eu não quero Então tá Tá indo aonde? Ué, pro meu quarto, eu disse que não quer mais Não dei de ideia, dá um beijo não Tá de sacanagem comigo Tô Agora eu tô feliz Então tá Ah, mãe, de novo? Ah, mãe, de novo E lá vai o... Deixa eu falar A gente foi brincar num jogo que deu 780 real a porcaria do jogo Eu paguei sozinho Pra eu ser filho da mãe Pra eu ser filho da mãe falar que eu não pago nada Meu Deus Meu Deus Meu, de pizza Eu não falei de jogo Demônio O que você quer que eu faça? Mata Você é meu primeiro, você mata Você é o homem aqui Desde quando? Ai, meu Deus Vou matar todo mundo Porque eu sou cabra homem Ema Que porra você tá falando? Ai, que cheiro é esse? Deixa eu ver Tem gosto de cachaça C... cachaça Tu não pode beber cachaça, Ema Que isso, igreja? Ela não tá bêbada Tá drogada Menina, cadê seus pais? Eu não tenho Oxe Vou levar ela pro hospital Bora Se você quer saber Ele foi... Por ali Ele quem? O coelho branco Foi? Foi o quê? Foi por ali Quem foi? O coelho branco Que coelho? Manoela, Norman e Gilda estão proibidos de entrar aqui Não quero! Ué, mas tem explicação? Tem, vocês ficam o dia inteiro infornado aqui brigando E eu não tenho mais saúde pra isso Nossa, só isso? Isso não é motivo, eu quero mais Outra que eu sou louca Não vai entrar Acabou, proibido Tá vendo? É por isso que eu tô crescendo toda cheia de trauma, entendeu? Eu somatizo tudo no corpo Fico nervosa e não consigo parar de comer Ah, quer dizer então que agora você ser gorda é culpa minha? É Eu criei você e seu irmão juntos Seu irmão é lá Nós é gay O quê? É Manoela Emanoela 1, 2, 3, 4 Eu tô ficando enjoado Eu não sei se faz sentido, mas eu tô muito cansada de não fazer nada Mas com muita preguiça De fazer alguma coisa Mano, eu passei um monte de tempo fazendo aquele servidor ficar bonitinho E vocês nem tão conversando no chat Tray Tray, vamos começar Alô, por favor, o Reis, tá? Ele saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá Letra D, vou ligar pra esse dom Nem sei se a cara mais dá pra dar o bote Desligando a minha cara, que tristeza Chamei ele de princesa e achou que fosse trote Que se dane, é até melhor assim Eu vou ligar pra Ema porque ela é gama de mim E a... Oi, Amazinha, lembra da guilda? Não conheço ninguém com esse nome Tchau Deve ter com a amnésia Vou pra letra C Dois bala, gato, meia, nove, bola, sete E a bola da vez Connie, disseram aí que a carne é ruim pra... Alô Alô, Connie, está? Não, mas não pode falar Eu tô de boca cheia, tô comendo a carne dela, rapaz Que azar, liguei na hora errada A hora da refeição é uma hora sagrada Mas nem chegamos perto aos pés da grande mamãe É verdade Se parar pra pensar A gente nunca venceu no xadrez Você nunca vencerá de mim Peraí Porque eu tomo ômega 3 Tenho muito mais cálcio E poderes Não é mesmo, Crone? Crone? Quando eu e o Norman, a gente era pequenos A gente tinha mais ou menos 11 ou 12 anos de idade A gente tava indo pra escola sozinho Eu e ele, dois pinguinhos de gente Meninos, seus canelinhas secas Nesse mesmo horário que a gente tava indo pra escola Tinha uma galera voltando da escola também Só que era uma galera da pesada, tá ligado? E elas não gostavam da gente Pelo fato da gente estudar em colagem particular Basicamente A gente tava subindo a ladeira E ele tava descendo E a gente tinha medo dele Porque ele tinha forma de bater em pessoa aleatória no meio da rua E aí eu sentia, véi Que algum dia eu e o Norman ia sobrar E foi o que aconteceu Tava eu e o Norman subindo a ladeira Parecia que a gente tava indo pro caminho do céu Literalmente a gente tava indo no vale da sombra da morte Daqui a pouco a gente só ouviu de longe Tá indo pra onde? Esses daí, esses maginha velha Eu olhei pro Norman e falei Norman Norman olhou assim pra mim Segura, pois nós dois vamos morrer O Norman Não, não Rapaz, foi só piscar Puf! Quando eu abro o olho Do nada o menino lá É você era o Norman Pá! Do nada, minha gente Vocês não tem noção da bagaceira que foi Emanuela Eu já mandei você entrar Dentro desta merda De chuveiro Eu vou se eu quiser Se eu quiser, sua imunda Louca! A mama morreu E nós ficou com tudo Ai! Oi gente Nós estamos aqui na mata Estamos em 2045 E somos os últimos sobreviventes A coronavírus Pega ela Deixa eu me impar Me escuta Eu não gosto de você E eu me importo? Não Quanto eu me importo? Zero Exato Então saiba que esse comentário é Irrelevante Moça Eram seis adolescentes Seis probabilidades De desastre Em um lugar só Obviamente eu fui Eu tava só pra dar uma pitadinha Mais interessante Para a história dessas seis pessoas Eram três casais E aí você já Hum Agora eu tô entendendo Como foi que aconteceu A merda A faixa etária De 16 a 17 anos de idade Todo mundo vivendo o auge Do fogo no cu Procurando arte Aí a desnorteada da minha amiga Vem e fala Se vocês quiserem Pode ir lá pra casa Não tem ninguém lá não Tá vazio Aí todo mundo Oxe, só vamos Aí que começou a desgrama Lembrem, eram três casais Um foi para a sala O outro casal Ficou pela sala também E o outro casal Não, o mais avançado Foi para o quarto Detalhe Quando esse casal Foi para esse quarto Minha amiga avisou Aí ela avisou Só não demora muito aí, viu Porque a minha mãe Vai chegar daqui a pouco E também não tranca a porta Porque ela tá com problema Ah, meu amigo Olha só a merda Olha só a merda